Nosso Deus é santo, Ele é santo, santo Tudo aqui vai terminar, eu sei um dia nesse fim dará Eu tenho certeza, vai ser tão rápido quando acontecer E quem sabe você não vai ver, o sumir da igreja Às vezes eu fico pensando, olhando e meditando É difícil demais Parece que estou estudando, meu peço, o homem sofrendo E gemendo lá no Padre Ai, 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 ai Lá não tem pranto, é somente santo, santo, esta é a nossa canção. Mas com Jesus vai ser diferente, mas com Jesus vai ser eterno, esta é a nossa canção. Lá não tem dor, lá não tem pranto, é somente santo, santo, esta é a nossa canção. Santo, santo, santo Santo, vai ser bom demais Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo é escacação e logo mais Santo, santo Santo, 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 esta é a canção de novo mais. Santo, 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 esta é a canção de novo mais. Santo, 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 santo Santo, santo, esta canção de novo mais, novo mais. Santo, santo, esta canção de novo mais.